Quase metade das distribuidoras de gás na Bahia continuam fechadas por conta da falta do produto. O problema na distribuição começou há quase um mês. O papel colado na frente desta revendedora já avisa aos clientes que o gás está em falta. Os botijões que chegaram ontem foram vendidos quase que de imediato. A procura tem sido tanta que até já existe lista de espera. Tem gente vindo de outros bairros comprar aqui? Tem. Itapuã. É a mesma coisa. Daqui vai para lá, de lá vem para aqui. A cidade toda está em cima. Então é uma verdadeira situação. Agora, você imagina uma pessoa que tem uma casa com 4, 5, 8, 10 filhos. O gás acaba hoje e a pessoa vai fazer o quê? No terreiro de Candomblé, em que jace a filha de santo, no bairro do Curuzu, o gás terminou na semana passada e o jeito foi pedir emprestado. A alternativa foi tomar emprestado com os filhos de santo. Aí foi que eles trouxeram para a gente e aí a gente continuou alternando fogo a gás e fogo a lenha para poder economizar até porque nós temos funções ainda aí pela frente o mês todo. Segundo o Sindicato dos Revendedores de Gás, quase metade das revendedoras de Salvador e da região metropolitana estão fechadas por falta de botijões. E a situação tem se repetido também em cidades do interior do estado, como Itabuna e Vitória da Conquista. A situação se agravou nessa última semana e por conta disso 100% da rede de revendedoras do estado da Bahia estão passando por problemas. Desse 100% a metade está com problemas um pouco mais sérios e conseguimos aferir muitos revendedores com aproximadamente 30% de toda a rede do estado está vendo o seu negócio, que demorou décadas a ser construído, na iminência de fechar as portas. Segundo os fornecedores, o desabastecimento começou há cerca de um mês. Problema aqui surgiu após uma manutenção na refinaria de Mataripe, que já estava programada. De acordo com a SELEN, que é responsável pelo fornecimento de gás, a situação deve ser resolvida nos próximos dias. Por nota, a empresa informou que tem ampliado as importações do gás de cozinha, contratando navios que trazem o produto e que esta medida será reforçada até que a produção na refinaria de Mataripe tenha capacidade total regularizada.